Sempre Tem Um Não Chegou Vem, valem, vem, vem Mas sempre Tem Um Moral E Se Com Assulto Será melhor não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo E vai ser Tem Um Moral E Se Com Assulto Será melhor não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É, nem precisa se esfeitar Eu sei que esse começo Não chegou ao fim E vai ser Tem Um Moral E Se Com Assulto Será melhor não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo E vai ser Tem Um Moral E Se Com Assulto Será melhor não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo E vai ser Tem Um Moral Cadê a foto de vocês Com A Legenda de Testão Cadê o nome dele E na sua viu Do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir O posto onde você deixou seu cabo Com celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço E vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro E dá um beijo rapidinho E fala adeus E sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Olha pro pescoço E vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro E dá um beijo Rápido E me fala adeus E sai da minha vida cantando Filho Eu tô no pátio do posto E o quê? Louco, louco, louco É uma bolsa Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago A conta do quarto Cê vai secando Seu cabelo molhado Seu cabelo Oi, Baldi! Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso E o quê? Sabe quando a gente mete o louco na cidade Sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só já vou ligar pra ti Vê seu palco! Oi, Baldi! Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no sol Eu fui o plancha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui o plancha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é fácil Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui o plancha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Baldi! Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui o plancha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é fácil Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A número um da minha vida Simples em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Simples em te dizer Simples em te dizer Simples em te dizer Você me deu aula de como aprender te esquecer Mas não é mais Mas não é mais Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso, num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvindo Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra caro mais ar Nós sabíamos que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, sei metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos lotos Mas bora ver daqui um mês de pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Sei no sofrimento, sei metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensa no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo E tá faltando só um meio e pouco Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra caro mais ar Mas sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, sei metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos lotos Mas bora ver daqui um mês de pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Se no sofrimento, sei metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensa no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo Me tá faltando só um mês e pouco Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada Chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Liga pra recair Alô, seu favor! Alô, seu favor! E pegue seu orgulho Com um uísque puro Vem, vem, vem! E bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido E me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido É Zé Neto e Cristian É pra tocar no paredão É o sempre que fala isso E quando toca nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha Mergulha na bebida Liga pra recaída E bebe seu orgulho Com um uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido Vem, vem! Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Obejando esse copo Obejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Obejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Obejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Obejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô larga das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh Oh A falta de você Bebida não ameniza Oh Oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh 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 A falta de você Bebida não ameniza Oh Oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh 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 Se o céu tá nublado Se o dia tá claro Se o clima tá quente Ou se vai chover São coisas que a gente não pode prever Do botão pra fora Pessoas e decepções Que vão acontecer São coisas que a gente não pode prever De novo em troco Porrada em porrada Depois de umas bocas Zegadas Em vejo que é de Visão de mágoa Tipo esse seu Que a gente não escolhe Simplesmente acha Eu escolho Eu escolho te amar E pra sempre ter você Escolho Nunca te fazer chorar E nunca te perder Eu escolho perdoar Com você evoluir E o que passou deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô de terno preto E você de noiva É melhor ensinar Bebou,이 tombo,고ada e porrada Depois de umas bocas regadas Tem vejo que é de Visão de mágoa Chico, esse seu, e a gente não escolhe, simplesmente acha Eu escolho te amar, pra sempre ter você Escolho nunca te fazer chorar, e nunca te perder Eu escolho perdoar, com você evoluir E o que passou, deixa passar, eu escolho ser feliz Se hoje eu tô de terno preto, e você de noiva, é por causa da nossa Oh, as nossas escolhas Alô, seu bolo! Puta que pariu! Quer conhecer uma pessoa, eu vim com ela Espera um pouquinho, é bem rapidinho, já chega a conversa Ela fala pra um, que fala pra outro, que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida, se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou, que agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Vem, vem! Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Ela fala pra um, que fala pra outro, que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida, se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou, que agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Vem, vem! Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, que tinha Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Luiz e Maurílio Explica pra nós essa cesta com essa A gente vai contar uma história real aqui agora Tem certeza que já aconteceu com você Essa de quê? É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis Tem nunca, né? É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, valeu! Luiz aí, Maurílio E Zé Neto e Cristiano O que é que é isso? Cê estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Pode ser de solidão também Luiz de Maurílio Coisa boa, Eduardo Obrigado, gente Obrigado, Lido, obrigado Queria que todo mundo jogasse a mãozinha na estima a partir de agora Pra ficar bonito, pra aparecer no nosso DVD Todo mundo com a mãozinha na estima Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Tá lindo demais E aí, parceiro? Um, dois, três, vai! Oh, dois, amor! Cezé Neto e Cristiano Acústico, rapaz! Vem! Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Assim, ó Oh, beijão Desse cor Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Paz Oh, 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 oh Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Oh, beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Pensa no status que eu não queria Essa é a minha vida e o coração tá namorando Eu tô doendo Será que o Senhor me entenda? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som no carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Sofrimento Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Assim, vem! Me afogando no álcool O som no carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som no carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Você tem o mesmo cheiro do perfume dela Acorda cês, vai caminhar e ainda faz dieta Coração em pedaço Mudou o jeito de falar Faz de tudo pra me agradar Pra quem não sabia cozinhar Preparou a mesa do jantar E a música que ela gostava Você fez questão de colocar Pra tocar Pra tocar Pra tocar Quase que me convenceu Mas na hora de fazer amor Quem sabe canta e vai Você não é ela Você tenta se força Mas não faz do jeito dela Me desculpa Eu travei o que eu falei Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nela Vai cantar com a gente Henrique e Juliana Nossos padrinhos Oi Jacique Oi Jacique Oi Jacique Oi Jacique Oláencias Quase que me convenceu Mas na hora de fazer amor Você não é ela Você tenta se esforçar Mas não faz o jeito dela Me desculpe, eu travei o que eu falei Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nela Você não é ela Você tenta se esforçar Mas não faz o jeito dela Me desculpe, eu travei o que eu falei Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nela Henrique Juliano Zaneto Cristiano Obrigado, Zaneto e Cristiano Quanta honra participar desse meu bebe Obrigado, Cuiabá Valeu, Cuiabá Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai, volta Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te impedir Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza O ar Opa, chá Assim, ó Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta, vem daí Te impedir Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te impedir Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Oh, ah, 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 ah Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Te perder Foi a dor mais fluida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Mais forte, mais forte, mais forte Te perder Foi a dor mais fluida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo O que o dono quer fechar no estabelecimento Vou te esperar lá fora Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho O que o dono quer fechar no estabelecimento Vou te esperar lá fora Vou te esperar lá fora sentado na calçada O que o dono quer fechar no estabelecimento Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Ainda tenho orgulho Ainda tenho orgulho Ainda tenho orgulho O que o dono quer fechar no estabelecimento Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Rapaz É difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só mais essa vez Valeu, gente! Ei, Cuiabá! Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana Saudade é tanta E no meio da noite O corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no canto Tô bebendo de um jeito que eu não bebi É saudade o dia Quando olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver se eu vou postuar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver se eu vou postuar Então atende o celular Tô jogado no canto Tô bebendo de um jeito que eu não bebia Saudade o dia Quando olho a última fotografia Quando olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver se eu vou postuar Então atende o celular Tô gritando socorro Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver se eu vou postuar Então atende o celular Sobrarão as marcas das brigas da separação A nação ficaram Os cacos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas fui desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Ei, 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 ei E aí, sentado Eu quero sentir seu cheiro Já vai bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome e sinto na lata de cacatola E numa cadeira de açúcar enrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de cacatola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Um mês e quatro dias tentando Pela nada de me atender Outras roupas fui desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Ei, ei, ei Sentado Numa cadeira de açúcar enrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de cacatola E numa cadeira de açúcar enrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de cacatola Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Gastou, joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gastou, joga essa lata fora Quem gostou faz barulho? Aê! Uh! Duas famílias, uma cidade, uma disputa Por vaidade Colocando o poder Colocando o poder e o ódio à frente do amor Tuas almas Tuas almas Um sentimento Dois sobrenomes Um juramento Não se juntariam em um nome só E te esquecer seria o melhor E finalmente E finalmente no altar Pedindo a Deus pra abençoar As alianças que seriam nossas Os nossos filhos é quem vão usar E olha E olha a gente aqui agora A sua filha É minha hora É minha hora Não adianta encontrar o destino De novo a vida está nos unindo Não adianta encontrar o destino Não adianta encontrar o destino De novo a vida está nos unindo Tuas almas Um sentimento Dois sobrenomes Um juramento Não se juntariam em um nome só E te esquecer E te esquecer seria o melhor E finalmente no altar Pedindo a Deus pra abençoar As alianças que seriam nossas Os nossos filhos é quem vão usar E olha a gente aqui agora A sua filha é minha hora Não adianta encontrar o destino De novo a vida está nos unindo Por nossos filhos Por nossos filhos Por nossos filhos O nosso filho Quem gostou faz barulho aí! Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ser herói de alguém e melhor ainda Ser herói de alguém e melhor ainda Meu amor que se multiplica Alô São Paulo Chorei pro garçom, pro povo do bar Pra ela eu não vou voltar O que ela fez com meu coração Foi mais sujo que pano de chão Mas quem abre uma lata também abre precedente Alguém tira esse celular da minha frente Quando eu jurei tava sem moro na mente Vem, vem, vem! É o Albonaga, canta a salda de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira É o Albonaga, canta a salda de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira Marceiro, não tem jeito, né? Quando a gente faz promessa de cara cheia Se beber, se afasta do celular Mas quem abre uma lata também abre precedente Alguém tira esse celular da minha frente Quando eu jurei tava sem moro na mente É o Albonaga, canta a salda de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira É o Albonaga, canta a salda de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira Alô, tranqueira Pode vir, budista Alô, tranqueira Alô, tranqueira Que causa esse supor Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Você beijando me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Você beberia ou não 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 beberia Amor, eu sei que tá difícil Morar num peito ocultado E conviver com meu passado Tenho um pouco mais de paciência Um dia o coração esquece E eu te dou o amor do que merece Desculpa se eu falar o nome dela Na hora que a gente estiver fazendo amor Eleva, por favor E se eu chorar fazendo amor Não para não Essa lágrima lavando o meu coração Coração Se eu chorar fazendo amor Não para não Essa lágrima lavando o meu coração De uma ilusão E desculpa se eu falar o nome dela Na hora que a gente estiver fazendo amor Eleva, por favor E desculpa se eu chorar fazendo amor Não para não Não para não Essa lágrima lavando o meu coração De uma ilusão 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 E desculpa se eu chorar E desculpa se eu chorar De uma ilusão Tô sendo pra ele descarregar Apaguei o seu número, mas não esqueci Tô com medo de te procurar Tô com medo de não aguentar 10% ainda dá pra ligar, amor Amor, só me fala onde você está Não me deixa jogado no bar Fico bem se estiver com você Me ajuda a parar de beber, só me fala onde você está Se ainda mora no mesmo lugar Se também tá bebendo e sofrendo Bateria acabou, tô quase enlouquecendo Tô precisando falar com meu amor Alguém me empresta um carregador Mariano de Beca! Zanete e Cristiano! É paz! Obrigado, linda! Que Deus te abençoe! Ai, meu Deus, que felicidade de estar aqui de novo com vocês! Senta aí Responde o que eu te perguntar Não minta Quais são suas intenções com a minha filha? Onde você quer chegar com a minha menina? Ai, 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 não me leve a mal Eu já estive em seu lugar Pra conquistar a mãe dela Meu sogro também me viu gaguejar Só quero o melhor pra ela Eu não sou seu inimigo Se você trata bem minha princesa Talvez até tome cerveja comigo Rapaz, tô te dando meu mundo Cuidado com o que você faz Trata ela como ela merece Que você vai ser bem-vindo aqui nessa família Eu quero é ganhar mais um filho E não perder a filha Se você ama ela me promete Que pode até faltar dinheiro Mas não vai faltar amor Que a minha garotinha Nunca vai conhecer a dor Sei que parece exagerado Mas um dia cê vai me entender Um dia você vai ser o pai Não me leve a mal Eu já estive em seu lugar E pra conquistar a mãe dela Meu sogro também me viu gaguejar Só quero o melhor pra ela Eu não sou seu inimigo Se você trata bem minha princesa Talvez até tome cerveja comigo Rapaz, tô te dando meu mundo Cuidado com o que você faz Trata ela como ela merece Que você vai ser bem-vindo aqui nessa família Eu quero é ganhar mais um filho E não perder a filha Se você ama ela me promete Que pode até faltar dinheiro Mas não vai faltar amor Que a minha garotinha nunca vai conhecer a dor Sei que parece exagerado Mas um dia cê vai me entender Um dia você vai ser Paz Um dia você vai ser Paz Te amo, Pipi Angelino Chegando em casa ela tava ali Mais uma vez Assistindo a noite Assistindo a novela das seis Como de rotina Sempre tão linda Deitada no sofá com uma camisa minha Vai me perguntar Se é daque especial então Ao ver o que eu tenho na minha mão Mal sabe ela O que a espera O que a espera O que a espera Então que tal Se a gente deixar nosso namoro no passado Ano que vem Neste mesmo dia e horário A gente completar um ano de noivado Por toda a vida Eu vou chamar seu pai de soro Eu vim trocar Sua aliança de praza Por essa de ouro Chegando em casa ela tava ali Mais uma vez Mais uma vez Assistindo a novela das seis Como de rotina Sempre tão linda Deitada no sofá com uma camisa minha Vai me perguntar Se é daque especial então Ao ver o que eu tenho na minha mão Mal sabe ela O que a espera O que a espera Então que tal Se a gente deixar nosso namoro no passado Ano que vem Neste mesmo dia e horário A gente completar um ano de noivado Por toda a vida Eu vou chamar seu pai de soro Eu vim trocar Sua aliança de praza Por essa de ouro Eu vim trocar Sua aliança de praza Por essa de ouro Independente do que eu te disser agora Independente do que eu te disser agora Independente de tentar mudar a história Mas eu vou arriscar Seu amor Posso te perder Mas não vou deixar de falar Seu amor Seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei Pra mim Sempre mais do que eu mereci Pensa direito Antes de dormir E sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Tô esperando você acordar E sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo E quando acordar Cê vai me perdoar 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 E sonha comigo For as mãos Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Valeu, Cuiabá! Coisa linda! Esse sonho só é possível graças a cada um de vocês, obrigado de verdade. Obrigado.